Luan Santana dispensa músicos e equipe técnica, roda a vinheta! A outra é bonito! Bom, eu sou o Milher Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil! Bom, galera, já vai deixando esse like aí pro TV, meu sertanejo, pro Luan Santana, quem diria, hein, um dos principais cantores da música brasileira acabou também sentindo no bolso aí, né, rapaz? Então já deixa o dedo no like, vou explicar tudo aí pra vocês, vamos bater aí 5 mil likes, comenta o que você achou sobre este vídeo e se inscreve no canal, vamos bater 700 mil inscritos, falta pouco, rapaz, se inscreve aí e segue a gente lá no Instagram, o meu do TV, meu sertanejo, e não dá, Juliana. É, turma, a crise bateu aí em todo mundo, não é verdade? E o mercado da música sentiu bastante, porém, quem diria que um dos principais nomes aí da música sertaneja, e sim da música brasileira, sentiu o baque e teve que demitir alguns funcionários, em média de 20 funcionários aí, o Luan Santana acabou demitindo, e eu vou explicar tudo pra você aqui o que ele falou sobre essas demissões e que ele achou melhor demitir estas pessoas. Bom, turma, vocês sabem aí que diversos artistas já dispensaram muitos funcionários, como Nayara Zevedo, Matheus e Cauã, Lucas Lucco, Gustavo Mioto, Marília Mendonça, e desta vez foi ele, rapaz, o gurizinho, Luan Santana, ele que está entre os maiores cantores aí da música sertaneja, e isso acabou gerando uma polêmica, o pessoal começou a questionar se o Luan Santana não tinha dinheiro pra manter esses funcionários, até porque, turma, quem não sabe, o Wesley Safadão, também um dos principais nomes aí do mercado da música aqui no Brasil, ele não demitiu ninguém, ele explicou que ele preferiu diminuir o salário de seus funcionários, então ele pegou o salário das pessoas, pegou uma porcentagem e abaixou pra não mandar embora. Eu acho melhor desta maneira, até porque o funcionário não vai ficar desamparado dentro de casa, né? Mas enfim, vamos mostrar aqui o que o Luan Santana e a sua assessoria de imprensa noticiou. Inclusive, essa notícia acabou saindo no G1, na Globo. Luan Santana dispensa cerca de 20 colaboradores de sua equipe de estrada por causa da crise gerada no mercado da música. Pela pandemia do coronavírus, entre os profissionais dispensados estão membros de sua banda, produção e equipe técnica. Segundo a assessoria do cantor, Luan tem o intuito de recontratar os colaboradores quando o mercado musical retornar às atividades normalmente. Mas é isso que eu não entendo. Vai mandar embora pra depois recontratar? Acho meio estranho isso daí, né? Vai recontratar outros funcionários. Esses que você mandou embora não vai recontratar, não é verdade? Abre aspas. Em razão da pandemia decorrente do coronavírus e da paralisação dos shows, por tempo indeterminado, os departamentos jurídicos e administrativos de Luan Santana concluíram pela necessidade de encerrar os contratos com sua equipe de estrada. Que envolve banda, técnicos e produção. Foram dispensados cerca de 20 colaboradores que eram devidamente registrados e recebiam de acordo com a CLT, informou o comunicado. Foram garantidas todas as remunerações da equipe até 5 de agosto de 2020 e os acertos recisórios compreendem todos os direitos previstos em lei. Tais como férias, 13º salário, multa de 40% sobre o FGTS e entrega da documentação necessária para a habilitação dos colaboradores e no programa do seguro-desemprego. Aqui meio que fala que foram mandados embora, porém, eles foram mandados embora do jeito certo, né? Porque eles vão receber todos esses direitos. Mas de verdade, se eu fosse funcionário e escolher todos esses bônus ou continuar contratado, eu preferia continuar contratado, rapaz. Até porque depois de 3, 4 meses daqui já era, né? Você vai ter que procurar um novo emprego. E aí, pensa, quando for o momento de recontratar, como que vai ser difícil? Quantos funcionários vão estar aí no mercado, não é verdade? Segundo a assessoria, Luan Santana manteve a equipe de estrada por 5 meses. Apesar da total paralisação dos shows e da queda drástica de faturamento e com a esperança e o desejo de que o mercado artístico musical se normalize o mais rápido possível, informa o intuito de priorizar futura recontratação de pessoas que já integram sua... Questionada pelo G1 sobre como será a contratação para lives ou shows drive-in que no caso é aqueles shows que você vai de carro, certo? De Luan Santana, durante a pandemia, a assessoria do Sertanejo informou que os funcionários serão contratados para cada apresentação pontualmente. Assim, turma, a gente não sabe quanto gira uma carreira de um Luan Santana, um exemplo que é um dos principais nomes aí, que recentemente fez uma baita de uma live na Globo. Na verdade, a gente não sabe quanto que gira a folha salarial, a folha do Luan Santana. Pelo menos eu entendo que agora está muito complicado para todos os artistas no mercado da música e que muitos estão demitindo, porém um Luan Santana que tem um baita de um cachê aí antes da pandemia, agora na pandemia ele vai e manda todo mundo embora? Sim, é compreensível, porém ao mesmo tempo não é compreensível, né? Eu queria saber a opinião de vocês, coloquem abaixo nos comentários o que vocês acham sobre esta decisão. Ainda vou fazer um vídeo sobre os cinco ou seis artistas que mandaram embora os seus funcionários durante a crise aí da pandemia, porém eu acredito que todas essas lives aí que esses artistas estão fazendo poderiam destinar uma parte destas lives para os funcionários, né? E não deixar eles desamparados dentro de casa. Beleza, o Luan Santana não fez acordo para demitir? Ele demitiu as pessoas? Legal porque as pessoas vão receber o bônus, porém se eu fosse funcionário, eu não queria ser mandado embora, não é verdade? Comenta aí abaixo o que vocês acharam sobre este vídeo, deixa o dedo no ar que se inscreve no canal aí. Tchau! Obrigado apertando o botãozinho vermelho, ó. Falo! 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 Falo!